Pra tentar impedir a atuação de Jesus, mas eu vim te dizer, só vai tentar, mas aquilo que Deus vem pra fazer na minha e na tua vida, não tem demônio no inferno, não tem trevas que possam impedir, aleluia, e Deus tem que estar na tua cadara hoje, Ele muda a tua história, Ele muda a tua situação, aleluia, Deus nos criou pra viver em novidade de vida, aleluia, Deus nos formou pra viver em novidade de vida, aleluia, não aceite na tua vida, nada que não tenha da parte de Deus, aleluia, oh Espírito de Deus, Ele está aqui, Ele está no nosso meio nessa noite, aleluia, E Ele nos trouxe aqui pra dizer, ainda há...